E eu faço parte de vários governos para trás, eu nunca vi uma situação dessa no dia 18 de junho não ter quase nada de estrada feita. A patroa estava em chapéu há mais ou menos quase 15 dias parada, eu nunca vi ou quebrada ou estava para dizer que estava quebrada. Aí depois, esqueci, seu presidente, no final do ano vão dizer que fizeram uma economia absurda. de combustível, mas não fazem as estradas, não fazem as estradas, não limpa o campo para ninguém jogar bola. Tem campo aí no cinto caneta que não viu uma máquina mais, por todo o campo tem os campos aí que a máquina é proibida até passar. Se o cara pedir para limpar um terreiro só com ordem, só com ordem, eu nunca vi um governo tão fraco. E os colegas vereadores, por que você não pode pedir para fazer as estradas dos barreiros, das cabaças? Vocês estão proibidos de pedir isso aí? Eu não estou, não, proibido, não. Estou pedindo o que eu tenho o costume de ver em Belmonte, estrada. Aí depois, vamos dizer que, quando não usou 300 mil sem ter feito, e os carros se acabando, esses coitados desses carros que carregam aluno, é porque não tem outro ganho, seu presidente. Mas não dá uma estrada horrorosa que está no município hoje, é porque não tem outro ganho. E o que ganha, se fosse pagar o motorista, não sobrava nem o dinheiro do óleo, que é o pior município que paga transporte de aluno. Deu até uma melhorada. Agora, eu ouvi dizer que melhoraram um pouquinho. Agora, quando terminar o ano, tinha que eles venderem para consertar o carro. Os carros deles eram uma batedeira infeliz, porque não sobra nada, porque não tem estrada. A verdade é essa, não temos estrada para rodar. E a máquina vai, faz um pedacinho e volta. Não faz a estrada até na frente, não. Muito obrigado, seu presidente.